Roda, roda minha carreta Nas viagens sempre levo as saudades de um amor E quando a saudade aperta, piso no acelerador Porque a velocidade alivia a minha dor Sou carreteiro Levo peso em quantidade Na carreta vai a carga e no peito a saudade Na carreta vai a carga e no peito a saudade Não invejem quando façam uma carreta na estrada Pois talvez o carreteiro tenha a alma amargurada Dia e noite, o ano inteiro, a carreta a rodar Eu sou um bom carreteiro que nasci para viajar Minha esposa e meus filhinhos rezam para eu voltar Para mim o mundo inteiro não pare meu doce lar Sou carreteiro Levo peso em quantidade Na carreta vai a carga e no peito a saudade Na carreta vai a carga e no peito a saudade Todas as vezes que eu tenho que fazer uma viagem Sempre vejo o asfalto para aumentar minha coragem Vocês nem fazem ideia como é triste deixar Nosso lar e nossa gente sem saber se vai voltar Todo carreteiro é macho, destemido e amigo É o homem que sorri sempre ao lado do perigo Sou carreteiro Levo peso em quantidade Na carreta vai a carga e no peito a saudade Na carreta vai a carga e no peito a saudade